Para lá que vai a bola, cruzamento para a área, golo, grande golo do Estoril de Praia. Crespo não tem aparecido lá no campo, mas aparece em zona de finalização. Primeiro, o Benfica deu a volta, fez o 2-1, o Espedila também nesta segunda parte a conseguir empatar e agora volta à liderança do marcador, faz o 3-2 da equipe do Bruno. Atenção, a bola na direcção agora de João Carlos, falta a assistência, um corte na altura certa, um remato, golo! É do Estoril de Praia! Miguel Crespo a aparecer, vindo de trás, de pé direito a empurrar para o fundo da baliza. Inaugurado o marcador. Para a linha final, conseguiu o Imex Tredich a cruzar, depois o mau alívio e Miguel Crespo a eixa Braga D à entrada da área. De ponto a pé livre, com a levantada ali para a área, salta a Bracalha, punhos e resolve. Vai ser o remato de Crespo, já está! Marca a equipa do Estoril, pé esquerdo de Miguel Crespo a desmultear esta partida. A equipa da linha está na frente, o segundo, o primeiro gol. O primeiro de Miguel Crespo esta temporada a aparecer quando mais necessitava a equipa. É um grande gol de Miguel Crespo, ele pega muito bem na bola, a atenção que o gesto técnico não é fácil. Bola de novo para Crespo, o remate e o golo! Empata! E a servir Bruno Lourenço, a Iui. Iui, o golo! Crespo! Xavier Godwin. Não, mas entra bem, é bom para o jogo. Faz este passo em profundidade para a ponta-lança, Iacobu Aziz. Está com Keleti pela frente, vai atirar, ainda não rematou, agora sim a entrada da área e é grande gol. Porque José Valente fez o corte da Fábia. Atenção a Crespo. Bom passo para Ades Potos. Defesa de Pedro Garcia, a chegada ainda não terminou. Miguel Crespo não foi egoísta e já está. A chegada está a chegada, não está, 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 não está. Estou a chegada, Chuzinho, a fazer a recação, a tocar a bola com 3, 3 também. Antônio Carreta, a grande área, o próximo arremate, o entanto, a tira, o gás. A gente teve que chegar neste campo, relativamente ao fériu, a sequência na classe. Portanto, agora o meio campo acaba por estar gambol, porque foi uma equipa, se quiser, uma equipa não a partir. Uma equipa de enfrento, exatamente. Aqui também, pelas quatro freguesias do Conselho de Cascais. O que acontece com o Nelsen Agra? O que acontece com o Nelsen Agra? Uma das primeiras desta partida, a bola é Crespo. Levanta para o lado direito, é para João Diogo. Pode ser aqui o cruzamento. Vai acontecer por Nelson Agra. Outra vez a bola aqui do lado direito, Crespo. Excelente. O Gomes ali a afastar, a bola a sobrar depois para Crespo. Miguel Crespo, tirou um adversário de caminho, tirou o segundo, aumenta de velocidade. Miguel Crespo, a iludir ali Rui Moreira, a combinar com... Para chegar até Joãozinho, Crespo, de calcanhar... Encontre a bola do outro lado direito, cim-sepear... umota-parador, éо de colocar besta-parador da vida. Perforo no qual style, no qual faz lente ao lese de Eu. U.K.V.O.A. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal